Empreender exige que você saia da sua zona de conforto, exige que você seja criativo, que você seja inovador e que você tenha muita dedicação ao seu negócio. No ramo do sorvete, não é diferente e a Sorvetec traz soluções inovadoras para você. Pensando assim, no ramo do sorvete, a apresentação final do seu produto vai contar muito na hora de especificá-lo. Hoje nós trazemos um projeto bem interessante, que é um sorvete na chapa, feito em nossas máquinas da Sorvetec, onde nós utilizamos ingredientes simples, de fácil acesso, mas que trouxeram resultados bem interessantes. Eu me chamo Eduardo Amorim, sou impressora digital da Multivisa aqui em Manaus, e lhe convido a assistir o passo a passo deste projeto, que é o Sorvete na Chapa, com o tema Unicode. Música 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 Música